E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do corte assistindo o canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! Eu vou te ir embora pro jogo! Aqui, no canto superior De tanta essa raça linda É o nosso queridíssimo Latino-Americano Jim Rising E no canto inferior direito Dezergue essa raça linda Nós temos o Ryu Essa linda qualquer Essa aí Essa aí não, essa é sem boca Essa linda, né? Olha que lindo, essa pirâmide, cara Nem com de vejinha E vamos ver como é que vai ser o jogo, né? Dizem que é no rush, viu? Os da discussão de plano É, né? Escaltou Vai encher o saco do minério ali É, até agora De boas O Empty Center comentou ali Que ele tá dando zika Zika nos lobbies novamente, ó Sério? Complicado E comentou ali Ah, já me aviso também Se mandaram os ex-ex-p Olha esses bugzinhos Tem? É, o pior é que Como eu não tô Eu não tô levantando o lobby Não tem estresse não, né? Mas assim Naquela Naquela vez No Natal Que deu isso aí Foi complicado, hein? Vixe, que ele atrapalha Mãe de competição Oi Lembra do alfadinho? Opa Pra sentir maldades ali Ou foi impressão minha? Não, não, não É normal Não, olha ali na base Resergue ali Se tem alguém No gás Maldade, hein? Não, é normal Maldade, hein? É normal Você que só pensa besteira Quando vê Com alguém Vai passar Seguinte Resergue Mas dizer que ele Massa Zagnidio mesmo É normal Eu acho que vai Nides Eu acho que vai Nides O jogador Não, mas o Nudes Ele tem que ter mais gás aí Pra poder ele virar antes E pra poder ele puxar o Nides Ele abriu a terceira Ele quis acelerar Pra abrir a terceira Mas Ele vai ficar parado Em tech aí Por enquanto, né? Não, vai Não, mas pior Ele tá aguentando gás Exatamente o seu trabalhador Então E vai ter que subir Pra migrar pra Antro Pra ir fazer Nides Ele tem que ter mais gás aí Pra Antro É Mais 50 E pra Nides É mais 100 Sim E E mora o Nides Que é 75 E já tá saindo Nossa queridíssima Amiga destruidora É A questão é que não tem Barata Não tem Antro Tem poucos E agora sim Tá saindo mais 6 Ali Seja pouco Porque tá saindo mais Uma destruidora Não, mas não Achei que fosse aquela Já terminado Será que ela tenta avançar Pra caça ali Pra destruidora? Vai tomar o supply O riu Ele riu muito Deu cara Quando eu riu O supply block Quase Na hora saiu E olha só Que é achado Daquela destruidora Que já vai ali Pra afugentar Os aguinhos Do seu oponente É E ela foi ali Olhar Se não tem Nenhum suzerano Pronto pra fazer Nides Ela vai dar uma olhadinha Ali na terceira base Do protógen Pra ver se não tem Um suzerano ali Naquela área do mapa Entre a terceira e a primeira Na parte superior Da tela Enquanto isso O Zerg Tá amassando ali Zangão Pra ver se consegue Viu que tá vindo Um oráculo agora Ou seja Vai tomar uma pressão De oráculo Em alguma base A destruidora Continua a defender Ali a entrada Da base Natural Os Zerg Se ficarem lá Vão morrer E a questão é o seguinte Esse oráculo Vai conseguir fazer Alguma coisa Gustavo Vai somente Amaciar uns dois Ou três Mais zangões E pronto Porque rainha tem Eu acho que ele vai conseguir Fazer muita coisa Tanto que quase Morreu já Será Mas ele pode fazer Eita Aí Aí a malvadeza Aí a malvadeza Rapaz Malvadeza Colou o soco Pro de Rising E travou uns seis Zangões ali Pra mim o pior O pior não é isso O problema é Vamos ver Dá uma só Olha só Vamos ver O rio Os zangões Não voltam pro trabalho Automaticamente Olha lá Olha lá Já não voltou Viu Pronto Voltou agora Cinco segundos Fora É O que é muito ruim Ou seja É uma dronagem É uma dronagem E lá vamos Nós de novo Ali Foi Com aqueles dois É Duas Destruidores Que não fizeram muita coisa Não Não sabe Por que As rainhas Do rio Estão espertas Quarta base As rainhas Estão interceptando As destruidoras É Na 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 Sim As Hidralísticas Vão Começar A Saí Né Sim E E Aí É É É Eita Velocidade Da Destruidora É Cara A questão é o seguinte Essa base Tá bem defendida A base Do 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 Com a Terceira Base Já Quase Saturada Tá Abrindo a Quarta Base Então Vai ter Que Forçar O Rio A Abrir A Quinta E Lá Vem Ataque Na Quarta Base Do Rio E Foi Voltou Cinco Seis Rainhas Ali Defendendo Tá Excelente Mas A Pressão Ali Tá Sendo Grande Ó Lá Vai Tentar Um Ataque Na Principal Olha Isso Pode Pode E Vai Passar Isso Pode Passar Não Tem Ninguém Não Negou Ali A Sexta Base Tá Enfrentando Um Monte De Rainha Com Hidraliska Mas A Principal Não Tem Ninguém Ó Se Que A Principal Ele Vai Fazer Um Estrago Absurdo Ó Lá Vamos Ver Na Que Hora Eu Confrontarei Matou Lá Das Boras Vamos Vendo Ataque Do Jogador De Mais Trabalhadores Cara Ele Não Tá Conseguindo Fazer Estrago No Seu Oponente Por Nato Positivo Não Tá Deixando O Zer De Sair Pra Atacar Ele É Mas O Que Já Começou A Levar Vantagem Em Relação A Trabalhadores Em Relação A Exército Já Começou A Expandida Aí Não Tem Aprimoramentos De Só Tem De Ataque A Distância Tem Morada O Range Lá Da Hidralítica A Velocidade Tá Agora É Puxando Primeiro Aprimoramento Do Ataque Balístico Das Hidralíticas Também E Só O que A gente Falou Que Vai Passar Que Usagem Vai Ser Cancelamento Olha O Ataque Atversário Mostrou Se O Ataque Ele Que Vim Bolas Lindas Puxando Dois Surtas Puxou Mais Eu Tô Tando Risada Sabe Por Que Aqueles Outros Não Fizeram Nenhum Estrag E Cairam Suicidas Do Nada É Toda Parece Que Falar Dessas Ríboras Do Rio Não Olha Agora 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 Pedeu Finalmente Não É Imagina E Bora Pro Jogo Agora Sim Um ZVZ Aqui Na Town Aqui Estamos Acabamos Um 3rd Player Que É Known At World E Ele É Um Caster Ele É Dream Rising Fica Bom Acho Que Sim E Nukato Superior Direito Representando Essa Raça Linda Nós Temos O Zé Que Nós Temos Rio Só Que Raça Linda Nós Tinha Raça Linda Viu Mas De Resta É Rio Eu Concordo Né Tem Uma Pena Que O Avanço Dos Jogadores Agora 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 é a hora Tchau 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 Obrigado. Ai, ai, sei que voltei, meu, viu? Hein? Alô? Beleza. Não tem muita coisa não, né? Até agora está de boa, igualzinhos ali. Os outros estão iguais no jogo, né? Então. Não tem uma novidade, tudo igual. Aqui sai daqui, vai, ataque. Aqueles ali que estão atacando o seu oponente. Os três em três bases, não. O Ryu em três bases, ó. O Dream Rising não botou em três bases, não. Não, o D-Rise é pra fraco, ele vai fazer um ataque forte no seu oponente, cara, cadê? Se ela você vai atacar o Fonente. Eu estou chutando, tipo, aquele velho chute, né? Tem? É, mas por enquanto, cara... O que? É, o Dream Rising não está capitalizando em cima de ter a duas bases só, ele não está migrando as situações aí. Está ficando bem tranquilo. E o Ryu, quando eu colocar essa terceira base no chão aí, vai ganhar uma vantagem de larvas interessante, hein? Enfim, com o Vênus aqui, como é que vai ser, né? Lembrando-se, PVP, resumo de PVP, quem tem mais larvas, ganha isso, né? Por isso, larva e nem... Com ele saindo ali, opa, você pegou ali, o Kutumogosmento está tentando evoluir, não conseguiu evoluir, né? O Kutumogosmento, hein? E o Dream Rising já está indo para barato, em barato de duas bases. Hã? Exatamente. E... Baratitas de duas bases, se o Ryu começar a macrar, vai pegar em bomba, hein? Cara, só tem nenhuma coisa na sua fara de ferrada. Sabe o quê? O quê? Baratitas está no ADHZ. Nem responde, né? Vou nem comentar. Vou nem comentar. Né? É verdade o que vai acontecer aqui no jogo. Olha o avanço dele e conseguiu reagir. É isso, né? Por enquanto, o Ryu tentou fazer um ataque e não conseguiu. E o Dream Rising está indo para... Pináculo. É. Multa de duas bases, é isso mesmo? É lógico. Com a terceira saindo agora para dar mais larvinha e a terceira vai ser negada ali. E pelo jeito, o Ryu vai atacar ali a terceira. Não vai nada. Quem vai negar que ela seja negada a Dream Rising. Só fala uma coisa. Se o Ryu não fazer escolta, vai ser um a um esse jogo. Porque um monte de Zang, um monte de cara, já tem recurso para fazer oito basicamente. Oito, 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 oito. Se o Ryu não atacar essas bases agora e quebrar ali e fazer o salseiro, ele não vai dar dano o suficiente enquanto as mutalísticas saem não, hein? E depois que as mutalísticas saírem, acabou, viu? Sim. Vamos ver como é que vai servir ali e corrosivo para pegar na frente do seu oponente e vai tentando avançar os jogadores. É, ele tem que negar a terceira agora. Nega a terceira, mas mesmo assim vai tomar um ataque lá com as mutalísticas. A questão é essa. Ele escaltou as mutas, mas não vai dar tempo de reagir em relação a anti-air não. Ele vai fazer ali as lagartas de esporos, vai puxar a hidralística, vai puxar o... O negócio, esqueci o nome, força de infestação, mas vai ser complicado aí, hein? Porque não tem como negar agora e não tem como derrubar essa parte aí, não. Correto, tem espírito e feito e vamos lá. E ao ver os ataques ali, o Jorotinho, as caminhadas da CD, como pode. E tá mandando as rainhas do Ryu pra tentar lidar contra o seu oponente. Porém, o problema dele é ele... Vai tomar supply block. Ah, se fosse isso era leve. Não é isso mesmo o problema. Eu nem esqueci o que eu ia falar. Ah, vai ser isso mesmo. Não é só o problema. Ih, eu tava tentando expandir o Jorotinho ali. Não sei se a base dele vai sair assim, hein? Pera, ia fazer uma ninja. E tá esperto, o Jorotinho tá só caçando os anjos do seu oponente, hein? E nessa brincadeira, o Jorotinho já passou o oponente em número de exército. É, e as baratinhas agora chegaram ali ao ponto de conseguirem travar o avanço dos errinídeos. As mutaliscas estão incontestáveis ainda, né? Vai tendo ali um aprimoramento por parte do Ryu. Vão começar a sair ali as suas baratas entocadas. As suas baratas entocadas. Jim Rising. É, e começaram a sair as primeiras hidralistas. Então vai começar a ter um suporte contra essas multas. E a questão vai ficar realmente dividida em quantidade de baratas. E as tubaratas do Ryu podem fazer efeito aí, hein? Porque em quantitativo de baratas eles estão iguais. A diferença desse exército aí é mais por conta das hidralistas e das multas, né? E as tubaratas vão começar a fazer efeito lá. Ataque ali das mutalísticas. Não estão conseguindo mais invadir a base sem perder algum. Ou seja, vai começar a não ficar uma troca legal. E lá vão as tubaratas, hein? Opa, e com o Infercador, hein? E Zangnid, e hidralistas, hein? E trava. Crescimentozinho em cima e foi por saco já ali. Uma só escapo. Só que ele não pode suicidar Zangnid assim a sua, né? O jogador Ryu. E o consumidor vai tentando avançar o jogador. Opa, nesse momento não é que vai ser o combate ali. O jogador Ryu já chega pra ele pra se defender com os adversários. E baratas aposentadas, baratas dos oponentes. A questão é o olé ali. Ele tentou dar um olé ali o Jim Rising. Essas baratinhas aí vão ser trocidadas agora. Olha lá o sanduichão. Afundou algumas o Ryu ali, ó. Ele quer pegar as mutalísticas escondendo os infestadores, ó. E pegou duas. Sim. Ih, cara. Vamos medalhar o avançador Ryu. Agora sim, tem o seu oponente ali. Ele tá prendendo suas tropas. Eles ficaram lentas pra caramba. O arco do seu paninho que está muito bom. Mas ele tá dentro da boca dos adversários ali. Olha só como tá ácido esse ataque do Ryu. E vamos ver quem vai estar melhor nesse ataque, hein? Façam suas apostas, meus amigos, porque o reforço do Ryu já está chegando. É, cara. O reforço fez diferença, hein? Caio falar. A gente tá muito feliz. É, fizeram sim. Até o bar, mas... É isso aí galera, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter, um abraço e tchau!